Um confronto entre militares equatorianos e cinco membros de um grupo armado na aldeia de Puerto Menstanza, na fronteira entre Colômbia e Equador, deixou seis mortos. De acordo com as autoridades, uma das vítimas é tenente do exército equatoriano, as outras são do grupo guerrilheiro. O Comando Conjunto das Forças Armadas do Equador informou que os militares que patrulhavam a região detectaram um grupo armado e o cercaram para forçar sua rendição. Foi quando começou a troca de tiros. O governo do Equador, que recebe com indignação e surpresa esse confronto, insiste na seguinte mensagem. O governo da Colômbia que reforce a presença militar na fronteira para que não tenhamos outra situação parecida e qualquer pessoa ou grupo ilegal que passe pela fronteira do Equador, por respeito ao nosso país e nossa soberania, deve se entregar imediatamente e evitar que fatos tão lamentáveis e graves se repitam. O pedido de reforço da segurança na área de fronteira foi feito pelo presidente equatoriano Rafael Correia. No confronto, dois supostos agressores foram detidos.